Olá! Olá, garotas da internet! Hoje eu vim fazer um vídeo bem maneiro aqui pra vocês, de customização. Os materiais então que a gente vai usar são tinta pra tecido, pincel, estilete, pinça, tesoura e alguns patches que eu ganhei na Forever 21. E essa é a parte mais legal desse vídeo. A Forever 21 tá com uma promoção bem legal. Agora quando você compra uma peça de jeans lá, eles te dão três patches junto com a peça. Essa promoção vai durar até quando os estoques acabarem. E tem mais informações lá no Facebook da Forever 21, eu vou deixar um link aqui pra página na descrição do vídeo. A promoção é válida somente nas lojas de São Paulo. E se você também entrar na onda da customização, posta uma foto lá no Instagram com a hashtag AmoDenim pra poder conferir os trabalhos de vocês. Então chega de falar e bora começar! A primeira peça que a gente vai customizar então é uma jaqueta jeans, que acho que todo mundo aí tem no armário. E a primeira coisa que a gente vai fazer é grudar os patches da Forever. Esses patches são termocolantes, então é muito fácil de aplicar. É só você pegar um ferro de passar roupa, tem que colocar um paninho por cima dos patches pra peça não queimar e pro patch não queimar também. E aí você pode ligar na potência máxima do seu ferro e passar por cima até o seu patch ficar bem grudadinho na peça. Pra dar um pouco mais de informação e volume pra nossa jaqueta, eu vou colocar agora alguns bottoms. Você pode escolher de vários tamanhos diferentes, de vários estilos diferentes. E agora a gente vai pra parte mais difícil dessa customização. A gente vai pintar uma frase com tinta pra tecido na parte de trás da nossa jaqueta. Eu fiz uma espécie de estêncil no meu computador. Aí é o seguinte, você vai abrir um documento aí no seu programa num tamanho de folha A4 e vai escrever a primeira palavra numa folha e a segunda palavra em outra folha. E agora a gente vai pegar essas folhas e vai cortar o contorno dessas letras com estilete bem direitinho, bem certinho. E quando a gente terminar de cortar essas letrinhas, a gente vai posicionar o nosso estêncil em cima da nossa jaqueta. E agora a gente vai começar a pintar. E aí você vai passando com calma, pega um pouquinho de tinta, vai preenchendo o contorno por dentro. Quando você terminar, é só deixar esperar secar durante umas duas horinhas. E depois você pode sair linda e maravilhosa por aí com a sua belíssima jaqueta customizada. A segunda peça que a gente vai customizar agora é uma calça estilo mom jeans, que é um jeans super atual que tá todo mundo usando agora. E a primeira coisa que a gente vai fazer nessa calça é dar uma rasgadinha boa, porque ela tá toda limpinha, toda bonitinha. A gente gosta de calça destroyed. Antes de rasgar a calça, a gente vai vestir ela primeiro e marcar com o lápis aonde a gente quer rasgar exatamente. Pra começar a rasgar essa calça, a gente vai dar dois piques na primeira linha, na primeira marcação ali que a gente fez da calça. E depois que a gente der esses dois piques de referência, a gente vai cortar com uma tesoura até o final da linha da calça. Pra dar aquele efeito destruidinho na calça que a gente gosta, você vai precisar de uma pinça. Você vai ter que tirar todos os fiozinhos azuis da calça. E aí conforme os fiozinhos azuis vão saindo, você vai puxando os fiozinhos brancos pra cima, pra dar esse efeito aí que a gente conhece de joelhinho rasgado. Pra finalizar agora, eu vou grudar alguns patches na minha calça. Eu gosto também de grudar patches mais aleatórios. Pra arrematar o styling da nossa calça, a gente vai dar só uma dobradinha na barra. E depois, querida, você tem uma calça novinha pra você usar. Maravilhosa! E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, são processos super fáceis de fazer. Acho que qualquer um vai conseguir customizar aí seus jeans em casa. Me contem aqui nos comentários se vocês curtem esse tipo de vídeo que eu faço mais pra vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, de se inscrever aqui no canal. Um beijo pra todo mundo e é nóis que tá. Valeu!